Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo II, São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo, à meia-noite ele disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho a oferecer, se o outro responder lá de dentro. Não me incomodes. Já tranquei a porta e meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-lo, porque é seu amigo, vai se levantar, ao menos por causa da impetinência dele, e lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedis e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto. Quem, pois, pede, recebe. Quem procura, encontra. Para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós atingirmos o céu, Jesus está mostrando que nós temos que exercitar a nossa fé. A fé é importante que ela vai dar o sentido profundo de onde está o nosso coração. Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos desejos? Onde estão os nossos sentimentos? Fé não é só para situações adversas, não. Fé é para se realizar todo dia, em toda a dimensão da nossa vida. Fé não é uma coisa que acontece de vez em quando. Eu rezo. De vez em quando eu vou à igreja. De vez em quando eu falo com Deus. De vez em quando eu vivo as coisas que Deus me pede. Não é assim. A fé é algo contínuo que vai dar sentido à minha vida. Eu não vou desviar nem da esquerda e nem da direita, porque a minha fé me conduz para uma direção única. Eu caminho sempre olhando para Deus. Onde eu vou é por causa de Deus. Se aquele lugar não me é permitido, eu não vou porque aquele lugar não me serve. Não é um lugar de Deus. Se não tem nada de Deus, é interessante quando a gente vai lá na Terra Santa, então teve uma cidade que Jesus não entrou nelas. Então, Tiberídeis era uma cidade que Jesus não entrou. Porque Jesus passava por fora de Tiberídeis. Porque a cidade de Tiberídeis era uma cidade pagã. As mulheres andavam quase que desnudadas. As roupas transparentes. Então, qualquer um que entrasse naquela cidade, por mais que ele fosse santo, ia pecar com os olhos. Então, Jesus não entrou em Tiberídeis. Passou por fora. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai saber onde vai colocar os olhos. Porque ali está meu coração. Está meu desejo, meu sentimento, minha vontade. Então, por isso, nós temos que ter cuidado. Hoje vai mostrar esta graça para nós. Jesus está mostrando que, muitas vezes, nós temos que aprender a bater e pedir. para que nós recebamos primeiro o Espírito Santo que vem habitar em nós. E ele vai nos dar a graça de ajudar a vencer as provocações e tentação desse mundo. É ele que realiza toda a graça em nós. É ele que nos cura. É ele que faz nova todas as coisas em nós. É ele que nos estimula a buscar a reconciliação, o perdão, a voltar atrás, a rezar, a ter alegria na oração, a ter alegria de ouvir a palavra de Deus, a ter alegria de ir à Santa Missa, de ter os nossos momentos de oração. A gente tem prazer de fazer as nossas coisas, prazer de falar de Deus, ter alegria de falar de Deus. Tudo o Espírito Santo vai dando esta docilidade para o meu coração. Por isso que Jesus está dizendo que o Pai vos dará o Espírito Santo, porque Ele realiza todas as coisas em nós. Até a vinda de Jesus. Até pra nos ressuscitar vai ser o Espírito Santo. Não é outra pessoa. Então, tudo se realiza no Espírito Santo. E eu preciso ter intimidade com Ele. Porque Ele não te violenta. Mas é você que tem que ter esta graça, esse prazer de deixar a cada dia e se revestindo desta riqueza do céu. Por isso é importante pra nós mostrar esta graça. Por isso Ele está falando. Jesus colocou esta parábola mostrando você que sendo o Pai, se o teu filho te pedir um peixe, você dá cobra pra ele, não, você vai tentar dar o melhor pra ele. Mas às vezes a gente também não dá. Se alguém te pede um ovo, você dará o escorpião. Às vezes a gente acaba dando escorpião pros outros. Porque a gente acaba virando um escorpião na vida dos outros. A gente pica. Às vezes uma palavra nossa que atinge o coração do outro, às vezes você fica a noite inteira meditando aquela palavra que o outro falou. Dói 24 horas. Às vezes uma palavra que sai da nossa boca é pior do que uma picada de escorpião. Às vezes a gente também fica escondido nos cantos e só mordendo as pessoas. É igual serpente. De enquanto a gente dá uma bocada, morde alguém, né? Às vezes a gente dá cobra pros outros também. Porque a gente dá as cobras que estão dentro de nós, os escorpiões que estão dentro de nós pros outros, né? Dá os ovos de veneno, a gente vai envenenando. Então, por isso, essa graça que Jesus está mostrando, o que eu devo dar pros outros? A carta de Pedro 4, 10 vai dizer assim, que cada um ponha a serviço do outro os dons recebidos de Deus, os dons do céu, como administradores das graças de Deus. Você é um administrador das graças de Deus. Você é uma mulher administradora das graças de Deus. e não de veneno. Não de escorpião. Você não é um escorpião, não é uma cobra. Tem gente que até coloca, nossa, assim, eu vou lá em casa encontrar com a minha cobra hoje. O outro vai encontrar com o escorpião. Eu vou chegar lá em casa, vai estar igual um leão rugindo, não é assim? Tem uns que falam, já vira leão, já vira cobra, já vira... vai ser difícil hoje. Vou lá encontrar com aquela traíra, traidor. Olha como é que fica, os nomes que a gente recebe. Porque, desde de ser cristão, a gente começa a receber apelidos terríveis. Porque as nossas atitudes não são boas. Por isso, a primeira leitura fala que a fé, ela entra pelos ouvidos. Olha, a fé. Eu vou alimentar na palavra de Deus, vou alimentar com aquilo que Deus me ensina, vou colocando os mandamentos de Deus, vou colocando os preceitos da lei, vou deixando com que a minha vida se molde na identidade do homem de Deus e da mulher de Deus. Nós não nascemos para ouvir as outras coisas do mundo, não. As coisas do mundo, o que é boa, é que a gente vai formar, se especializar, estudar ciência, matemática, física, geografia, português, literatura. Nós vamos estudar todas química, física, biologia, vamos estudar aquilo que é necessário para a gente ser profissional de Deus. para ser um homem de Deus. As mulheres também, por isso que vai servir. Por isso nós somos chamados a servir. Hoje, em Lucas, hoje, a primeira, o Salmo de hoje vai dizer, Lucas 1,70, que vai dizer que somos chamados a servir o outro. somos chamados a arrancar a nossa vida das mãos dos maus e servir ao outro em santidade e justiça. Nossa Senhora aprendeu a fazer o quê? A viver este cântico. Servir ao outro em santidade e justiça. Essa é a vocação. Esse é o meu chamado. É o seu chamado. Ser justo e santo com os outros. A cada dia. Para a gente viver bem a nossa vida. Para viver cada situação. E esta é a graça. Porque, às vezes, nós ouvimos esta, na leitura de ontem, antes de ontem, Jesus pregando, falando como Maria estava sentada aos pés de Jesus. E ela, ouvindo a palavra de Deus, mas Marta, irmã de Maria, estava agitada por muitas coisas. E você tem que guardar no seu coração. O mundo de hoje vai te agitar por muitas coisas. Toda hora você vai ser bombardeado. E, às vezes, a gente vai andar de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. e esquecendo aonde está a nossa segurança. Olha para cima. Quando você começar a correr de um lado para o outro, ficar agitada dentro de casa, querendo, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não, não. Olha para cima. Quem está acima de mim? Deus. Quem pode me dar a docilidade? Quem pode controlar tudo isso? Deus está no controle. E nós temos que saber disso. Você tem que saber que cada dia que inicia a misericórdia de Deus é renovada para você e para mim. Cada dia que inicia. Deus nos dá a oportunidade de começar uma vida na sua misericórdia e espalhando também a misericórdia. Cada dia Deus renova as graças para nós. Todo dia. Todo dia. Então, quando eu levanto, eu já tenho que saber Deus hoje renovou todas as coisas para mim fazer toda a riqueza acontecer na minha vida. Não pode fazer um pacote do passado e juntar tudo com o presente e pensando já no futuro. Não, o futuro está na mão de Deus. Qual que é o futuro? O céu. Qual é o maior futuro que você tem? Você tem algum outro futuro? Eu não tenho. O meu futuro só tem um. O céu. Esse é o meu. Agora, se você tem outro, me apresento. Quero ver qual que você tem. Você pode controlar o dia de amanhã? Eu não tenho controle do dia da manhã. O meu futuro, o único que eu sei é o céu. Estou aqui por causa do céu. Estou aqui para viver a glória de Deus. Estou aqui para servir a Deus nos meus irmãos, na minha família, com as pessoas que Deus vai confiar perto de mim. Essa é a riqueza de Deus para mim, para você, o nosso futuro. Qual é o futuro? O céu. Eu só penso no céu. Ai, padre, muita gente pensa no inferno. Eu não tenho futuro no inferno. Eu tenho futuro no céu. Não estou aqui por causa do inferno. Não vivo por causa do inferno. Só vivo por causa do céu. É o que você vive. É o que nós temos que viver. E se nós vamos espalhando o céu, nós não vamos desviar de Deus. Nós não vamos andar distraído, sem saber para onde a gente vai. A gente não vai andar desenganado neste mundo porque as outras coisas podem te desenganar, podem te desviar, podem causar distração, mas o céu, não. A riqueza do céu, não. Ela te mostra cada dia as verdades que você precisa viver com riqueza a sua vida. hoje o Senhor está nos convidando a esta graça, pedindo, sabendo que é do céu que vem o nosso socorro. É o céu que está toda a graça para nós. Então, é do céu que vem. Não fique preocupado com as coisas. É o céu. Olha para o céu todo dia que você for tomar a decisão e fala, Senhor, o que eu devo fazer assim para mim estar no céu, viver o céu e ser esta pessoa que o Senhor hoje nos propõe a viver. Fecha seus olhos para um instante, vamos pedir esta graça já, pedindo ao Senhor que possa nos socorrer com todas as riquezas, com tudo aquilo que nós precisamos, que o Espírito Santo possa vir nos dar sabedoria, discernimento, prudência, bondade, carinho, respeito, nas nossas palavras, que elas sejam aquelas que trazem acalento, amor, que trazem vida que nós não vamos dar escorpião, nós não somos aqueles que envenenam a alma dos outros, mas, pelo contrário, nós queremos levar o outro a experimentar, a viver as coisas que trazem para ele felicidade e alegria. Que nós sejamos portadores dessas riquezas a cada dia. que há. Que nós sejamos